Olá, amigos da história! Estou de volta! Sula Mazurega foi uma cantora de enorme sucesso nas décadas de 80 e 90. Se apresentando então em vários programas de TV e shows em todo o Brasil, bonita, talentosa, Sula encantou os palcos por onde passava com sua linda voz. Sula Mazurega foi uma verdadeira estrela. Então, muito famosa na época. Mas tudo na vida passa. E sua fama passou. Mas o que aconteceu com ela? Por onde anda? Por que será que ela não está na grande mídia? Por que será que ninguém lembra dela? É este o vídeo de hoje. A história de Sula Mazurega. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Pegue seu cafezinho e vamos acompanhar. Chegue essa casa ao chegar em suas mãos. Mas, para o livro, eu sou melhor sem você. Sofrer agora para ser feliz depois. E sou feliz. Se fosse mesmo verdadeiro ou colega, parece não querer os meus carinhos, antes até da paixão. Sueli Aparecida Mazurega nasceu em São Paulo, no dia 26 de fevereiro de 1963. No entanto, existem outras fontes na internet que relatam que ela nasceu em Minas Gerais, já que ela iniciou sua carreira em Minas. Sula começou a cantar com 5 anos de idade, acompanhando o pai, Renato, que fazia a dupla, então, Sueli e Renato, apresentando-se em Minas Gerais. Aos 9 anos de idade, a cantora apresentou-se no programa Show de Viola, apresentado, então, por Carlos Aguiar, na TV Gazeta. No ano de 79 e 83, Sula gravou dois discos independentes com o pai, Renato Mazurega, formando, então, a dupla Renato e Sueli. No entanto, Sula começou a apresentar-se como cantora solo por incentivo da dupla Milionário e José Rico. Especificamente, o cantor José Rico, o qual disse para o pai de Sula que Sula Mazurega era uma cantora que iria fazer muito sucesso cantando solo, pois era o estilo dela. José Rico estava certo. Nesse mesmo ano, Sula gravou o primeiro disco com o apoio da dupla Milionário e José Rico, contando, inclusive, com a participação de José Rico em uma das faixas. Sula estourou nas paradas de sucesso em 1988 com a música Quero Ver Aquele Que Não Chora. No início dos anos 90, fez sucesso com Uma Lágrima e Fale Comigo. No ano de 91, a cantora gravou um LP na Chanteclair, interpretando Rancheiras, Lambada, Rasqueado e Bolero, com destaque para a música Pássaro Livre, que fez parte da trilha sonora da novela Top Model, da TV Globo. A música Pássaro Livre foi um verdadeiro sucesso, alavancando a carreira da cantora. No ano de 92, ela gravou seu terceiro disco, tendo como destaque a música Este Mistério, de Chitãozinho. Já no ano de 95, a cantora lançou um álbum com participações, então, de Mato Grosso e Matias, Gino e Geno, Lucas e Luan e Mona Lisa. Este álbum teve boa vendagem. No entanto, no final da década de 90, sua carreira entrou em declínio. Após o ano de 2000, Sula Mazurega não apareceu muito na grande mídia. No entanto, ela continuou se dedicando à música e fazendo shows. Após o ano de 2010, com a propagação das redes sociais e internet, Sula se apresentou em diversos programas de TV via internet e programas também de TV com menos visibilidade. Podemos ver ela em diversos vídeos no YouTube nesta época. No entanto, não tem informações se ela esteve em programas de grande mídia. No ano de 2012, a cantora foi candidata a vereadora em Muzambinho, Minas Gerais, e foi também apresentadora de programas na Rádio do Povo. No ano de 2015, a cantora lançou o álbum Surreal. Não tive informações se após esta data ela lançou outro álbum. Por volta do ano de 2015, a cantora se apresentou várias vezes no programa Titi Udone. Programa Titi Udone é um programa onde Titi Udone dá oportunidades a muitos artistas que não têm oportunidade na grande mídia. Como vocês podem ver, Sula Mazurega tem uma discografia muito ampla. Tendo lançado vários discos, emplacado vários sucessos, se apresentado então em muitos programas de TV da época com grande visibilidade, inclusive o programa do Bolinha. No entanto, mesmo fazendo muito sucesso, sua carreira entrou em declínio e hoje ela não está mais na grande mídia. E você, o que acha? Por que será que Sula Mazurega foi esquecida, não continuou na grande mídia, assim como Roberta Miranda e tantas outras? Você acha que foi falta de um bom administrador em sua carreira ou você acha que foi consequência da vida? Não tem como todo cantor que faz muito sucesso continuar na grande mídia. Deixa aí nos comentários, eu quero saber. Segundo informações na internet, atualmente a cantora reside em Muzambinho, sul de Minas. No entanto, outra fonte diz que ela está morando em São Paulo. Este foi o vídeo de hoje, a história de Sula Mazurega, especial 100 mil inscritos, com mais fotos e detalhes. Esta moça que eu tenho orgulho em tê-la no nosso programa, com vocês, uma das maiores vozes do Brasil, Sula Mazurega! Música Toda noite quando escuro você chegar, teu amor virou colega, mais uma noite vou dormir sem o meu bem, o que há de vir e consumir. Música Obrigado por compartilhar este vídeo com aquele amigo, ajuda muito. Estou indo embora, mas você já sabe, eu voltarei. Música 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 Música